Que isso, bem bonito, que é pro nosso Deus, que é pro nosso Senhor, que é pro nosso Jesus Vem Senhor, encheira esse lugar, que eu podemos sentir a Tua presença aqui, Jesus Vem Senhor, encheira esse lugar Abre a sua boca e meça a Ele Vem Senhor, encheira esse lugar Com Sua Glória Com Sua Glória Com Sua Glória Com Sua Glória Fala-me Fala-me Eu quero te ouvir Peça a Ele, toca no Senhor Toca-me, quero te sentir Então vem Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Só quem tá feliz Diz assim ó Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto um segundo só pra te encontrar Quando estou Quando estou Tira o pé do chão Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de... Quero ouvir Dá vontade de correr Diante, diante de mim Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Igreja Jesus Vem Senhor, vem Vem Senhor, enche esse lugar Enche assim Senhor Vem Senhor, enche esse lugar Com Tua presença, com Tua dor Com Tua agora, com Tua agora Com Tua agora, fala-me Fala-me, eu quero Te ouvir Sinto o abraço Dele nessa noite Boca-me, eu quero Te sentir Então vem Senhor Abraça-me, vem e abraça-me Vem, vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia, todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto, eu conto Isso é tudo só pra Te encontrar Quando eu estou Quando estou em Tua Vira o pé no chão Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Diante, diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Eu quero falar uma coisa pra vocês Lá no mundão As pessoas dão o seu melhor Para o Deus que não ouve Para o Deus que não vê Para o Deus que não é nada Mas nós temos o Deus que é dono de tudo E é tudo para nós Então eu te convido nessa noite Vou acertar o Senhor melhor pro nosso Deus Se der vontade de pular Então pule Se der vontade de cantar Então cante Porque é para Ele, amém? Vamos lá Dá vontade Que é pra igreja Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Na tua presença, Senhor Dá vontade de correr De saudade de alegria E te conhecer, Senhor E erguer as minhas mãos E te adorar E te adorar, Senhor Dá vontade Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de dançar De oitinho Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de pular Mais uma vez De oitinho Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de pular Dá vontade de pular vontade de dançar pra ti, Senhor. Aleluia! Aleluia! Jesus! 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 Aleluia! Ele é o nosso farol, meia escuridão. Ele é a luz do mundo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso farol,